E a Delegacia de Defesa da Mulher de Rio Preto vai investigar um suposto estupro contra uma menina de 8 anos na cidade. Repórter Carles Quisato tem todas as informações pra gente. Carla, bom dia pra você. Como o caso chegou até a polícia? Oi, Jéssica. Bom dia pra você, bom dia pra todos que nos acompanham. Segundo informações do boletim de ocorrência, um guarda municipal foi chamado até a UPA do Tangará pra ver essa situação. É que a mãe dessa menina desconfiou da atitude suspeita dela dos últimos dias. Então, resolveu levá-la até a unidade de pronto atendimento pra saber o que estava acontecendo. Depois de muita conversa, essa menina que tem 8 anos de idade acabou confessando pra mãe que durante um mês foi abusada sexualmente pelo ex-namorado da mãe. Essa menina então foi levada até o IML, que é o Instituto Médico Legal aqui de Rio Preto, fez exame de corpo de delito e o resultado deve sair nos próximos dias. Claro que agora, né, a Delegacia de Defesa da Mulher vai investigar esse caso e a gente também vai acompanhar, viu, Jéssica? Com certeza. A gente vai continuar acompanhando, como você disse, sempre de olho. Obrigada pelas informações, um ótimo trabalho. E olha, pessoal, os casos de estupro não param de crescer na nossa região, viu? Nós separamos aqui no telão os dados do primeiro trimestre de 2018 e comparamos com o do ano passado, 2017. Vamos dar uma olhada aqui comigo no telão. Olha só, casos de estupro no primeiro trimestre na região de São José do Rio Preto, neste ano foram 156 casos. Comparado aí com o ano passado, o ano passado foram 104 casos. Comparando de um ano pro outro, um aumento de 50% no número de casos de estupro. Agora a gente tem na região de Presidente Prudente esses casos. Olha só, no primeiro trimestre deste ano, 63 casos e no ano passado, 44. Um aumento de 43%. Agora a gente tem também outro telão. Na região de Araçatuba, esses casos também, infelizmente, continuam acontecendo. Neste ano, no primeiro trimestre, foram 74 casos e em 2017, no ano passado, 57. Um aumento, ou seja, de 29%. Então, infelizmente, esses são aquele tipo de caso que acontece bem ali na nossa frente. Muitas vezes a gente não dá a devida importância. Então, você que presenciou algum tipo de abuso ou sabe de alguém que está passando por essa situação, de repente tem medo de denunciar, não hesite em ajudar, viu? Existe aí o Disque 100, né, do Direitos Humanos, realmente para você denunciar e evitar esse tipo de caso.